Música Sérgio Lopô! Fala comigo, Léo! Então, vamos cantar para o site carnavalesco o nosso samba 2017, com o enredo... A Divina Comédia do Carnaval! Site carnavalesco, referência, referência e fim de pá! Né, Tchamango, pô? Eu gosto assim! Tá bom a beça! Agora trabalhei! Tá bom? Tá bom? Então, tá bom a beça! Vamos! Lá, vai ala, vai ala, vai ala! Lá, vai ala, vai ala, vai ala! Toca, barco, queiro, dobre, um! As presentes de ouro, de abaiana e vai ao céu! Um terreiro, tira essa avenida! Que vermelho, é nossa missão! Carnavalizar a vida, que é feita pra sambar! Dessa paixão, que encanta o mundo inteiro! Só entende quem é salgueiro! Só entende quem é salgueiro! Eu vou, vou embarcar, em ilusões, a loucura me entregar! Prazer, ô prazer, sou poré fraternirante! O amante, na profana liberdade! Devoto da inferna felicidade! Eu quero, quero gostoso, veneno do beijo! Saciar o meu desejo! Me embriagar, nos braços da folia! Eu vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer, morrer de amar! Pra ter juízo, amor, a noite é nossa! Do jeito que o pecado gosta! Vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer, morrer de amar! Pra ter juízo, amor, a noite é nossa! Do jeito que o pecado gosta, eu sinto! Sinto minha alma se purificar, deslumbrar! O paraíso, o paraíso, no firmamento! Três consagrados talentos! Vê, está voltando as flores! Vá, onde é só o gambores! Toca, bato, peiro, dobre o rumo! Aos presentes de ouro, tira a baiana e faz o céu! O guerreiro, tira essa menina de vermelho! É nossa missão, pra laborizar a vida! Que é feita pra sambar! Dessa paixão que encanta o mundo inteiro! Só entende quem é salgueiro! Só entende quem é salgueiro! Mas quem não é, vai entender também! Eu gosto assim! Cagou nessa!